Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando o Macaé Delas, a estreia desse programa. Estou muito feliz de estar aqui, de trazer esse programa diferenciado para vocês aqui no Instagram da Câmara. Vou pedir para vocês seguirem, tá? Inclusive o Instagram da Câmara, Câmara de Macaé. Lá nas redes sociais vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece e inclusive essas novidades aqui agora, que é esse podcast, o Macaé Delas, que é onde eu vou trazer mulheres incríveis aqui da cidade que fazem uma diferença maravilhosa com trabalhos ímpares. Então eu vou trazer aqui para vocês toda semana mulheres incríveis para poder estar dividindo um pouquinho essa experiência com vocês, tá? Então não esqueçam, compartilhe esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, nos grupos do Facebook também, para que elas conheçam um pouco mais desse programa, conheçam mais um pouco sobre sobre o trabalho na Câmara e conhecer essa convidada maravilhosa que está aqui comigo, que é a Jane Andrade, que é palestrante, psicopedagoga, psicanalista e muitas outras coisas. Muito obrigada, Jane, por estar aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar com essa pessoa maravilhosa. Poxa, muito bom ter você aqui, uma pessoa maravilhosa. Gente, eu estou com uma lista aqui de tudo que você faz e eu quero que você conte um pouquinho para a gente nessa uma hora e pouquinho que a gente vai ter aqui. Acho que a gente vai bater um papo bem legal, porque eu quero muito entender um pouco como é o seu trabalho, como foi desenvolvido, como você despertou ser psicopedagoga, né? Que é uma palavra até um pouco difícil de falar. Enfim, quantos anos que você está trabalhando nisso e eu sei já, já de início que eu dei uma stalkeada aqui no seu Instagram, você trabalha numa escola. Também. Né? Você pode começar por aí para a gente poder desenvolver o assunto. Bem, gente, é uma honra estar aqui para falar de um assunto que eu amo, que é a minha profissão. Eu digo que a minha profissão me escolheu. Então, eu sou Jane Andrade, eu trabalho desenvolvendo habilidades cognitivas e habilidades emocionais. Então, eu atuo como psicopedagoga, ajudando crianças, adolescentes e agora também idosos a desenvolver o que? As suas habilidades, as suas funções executivas. Porque chega uma hora que a criança, ela é rotulada ou adolescente, ele não aprende, ele não consegue, ele não sabe. Será que ele não sabe, ele não aprende? Ou não houve uma ensinagem? Ou você não está sabendo falar sobre o estilo de aprendizagem daquela criança? Então, eu trabalho ajudando o sujeito a despertar o quê? As suas potencialidades. Às vezes, ele sabe, mas ele não sabe que sabe. Porque a forma que está sendo trabalhado ainda não chegou ali onde ele precisa, entende? Entendi. Então, é como você ajuda os jovens, enfim, as pessoas em geral a entenderem o seu potencial ou o que vão o que eles querem fazer futuramente. Seria isso? Também, também. Então, eu digo assim, às vezes a criança, ela está desatenta, distraída e a palavra que a gente mais escuta é que preguiça. Essa menina nunca viu tanta preguiça. Às vezes, não é preguiça. Pode ser que ela pode estar com algum transtorno, com alguma barreira, algo que impeça ela de se concentrar, de dar a atenção necessária para fazer aquilo que está sendo solicitado. Eu costumo dizer, né, que depois que eu descobrir, me descobrir hiperativa e desatenta, ficou mais fácil. Porque eu não posso me dar ao luxo de confiar na minha memória. Então, eu tenho que fazer igual você. Tem que anotar, eu tenho que fazer meu quadro de horário, eu tenho que fazer meu mapa mental. Por quê? Eu tenho a tendência a me distrair. Então, para que eu não venha me distrair, o que eu faço? Eu me oriento, eu me organizo. E com a criança, com o adolescente, a mesma coisa. E tem pai que fala assim, ó, mas já está no sexto ano, no oitavo ano, no nono ano, não sou mais babá de ninguém. Não se trata de ser babara ou não ser babara. Se trata que, às vezes, a criança, o jovem, o adulto, não tem condições ainda de se organizar sozinho. Entendeu? Entendi. A questão da desatenção que você falou, eu tenho também. Tanto que eu estou aqui com o caderninho, estou anotando tudo aqui, aí eu já fico pensando em outras coisas. Eu sou muito desatenta, eu não sei, nunca fui num profissional para poder entender isso. Muitas vezes você acha que isso se enquadra no TDAH ou não tem nada a ver? Sim, pode ser. O cuidado que nós temos que ter é porque agora, assim, parece que virou moda, né? Tudo é TDAH. Aí eu digo, nem tudo é TDAH. Por isso que você precisa investigar. Então, essa criança, esse jovem, esse adulto, ele precisa passar por uma avaliação, para que ele possa fazer testes e verificar. E tem toda uma história aí por trás que a gente também tem que analisar. Tá. Tudo sempre bem analisado, para não dar aquele diagnóstico, né? Seria isso, precipitado e não ser aquilo. Exatamente. Como você falou, parece que virou moda mesmo essa questão de tudo é TDAH. O que a gente mais vê na internet são memes sobre essas coisas. Verdade. Às vezes a gente se até, se conhece um pouco naquele meme, caramba, é bem parecido, eu acho que eu tenho TDAH. Não, o certo é procurar um profissional. Para fazer uma avaliação. Para fazer uma avaliação, né? E você fala isso na sua... Porque você é mentora de mulheres. Sim. Então, nessa mentoria de mulheres, você não fala sobre isso ou também? São trabalhos e frentes diferentes. Então, eu vou contar a história para vocês. Por favor. Eu comecei a minha vida, né? Eu sempre gosto de me apresentar como educadora. Quem é, Jane? Eu não sou Jane, né? Eu sou TIA Jane. Para quem me fala, TIA Jane. Ah, eu conheço TIA Jane, TIA Jane. Então, assim, eu amo. Para mim, o maior reconhecimento que eu tenho é quando eu encontro com um cara lá já 30 anos, 40 anos e o TIA vem à frente. Então, eu trabalhei a minha vida toda como educadora. A minha base é filosofia. Sou formada em filosofia. Trabalhei como professora de filosofia há anos, desde o fundo de um ao ensino médio, ao fundo de dois. E ali, eu comecei a observar que tinha muitas crianças que elas queriam aprender, mas elas não sabiam como fazer. Aí, volta lá na desatenção, aquela criança, sabe? Que tipo assim, graças a Deus, fulaninho não veio. Mas aquilo começou a me chamar a atenção, porque aquele fulaninho estava precisando de ajuda. Então, como é que essa criança pensa? Como é que ela constrói? Como é que ela desenvolve o seu pensar? O que que precisa fazer? Tem criança que resolve tudo no abstrato. Tem criança que você tem que pegar blocos lógicos, você tem que pegar aquele material dourado, uma dezena e colocar os dez, pegar bolinha, pegar conchinha. Aí, ela está mexendo, ela está construindo o saber. Foi aí que eu fui fazer psicopedagogia, para entender como que acontece essa desabilidade. O que que está acontecendo? O que que eu preciso fazer? Para aquela criança aprender dentro da limitação dela. Eu sempre costumo dizer, é uma frase que eu repito sempre, limitado sim, incapacitado nunca. Então, às vezes a criança fica jogada de lado, porque ela tem um laudo. Então, eu sempre lhe falo, não importa se é TDAH, se é autismo, não importa se tem TOC, não importa o diagnóstico, não importa o laudo. Essa criança, ela tem o direito de aprender. E a psicopedagogia entra exatamente aí. Como que eu posso ajudar essa criança a despertar as suas potencialidades. E aí, eu trabalhava o pensar de um lado, que é a questão filosófica, e depois eu comecei a trabalhar, atuando, né, clinicamente, como posso ajudar essa criança que não aprende. E na escola começou, ah, você podia falar para os pais. Ah, você pode fazer essa reunião? Você pode isso. Então, as palestras, as reuniões começaram do fruto do meu trabalho, conscientizando aquela família, conscientizando aquele professor, como que você pode fazer a diferença na vida dessa criança. E aí, quando eu fui ver, eu já não estava mais só fazendo a palestra ou a reunião na escolinha. Eu já estava nos clubes, nas igrejas, nas empresas. Foi uma coisa, assim, muito natural. Foi natural, né? Foi natural. Poxa, que bacana. E quanto tempo que você tem de formada? Eita, olha, eu vou falar para você que eu já estou praticamente na casa dos 50. Não. E eu acredito que aí, só de professora, uns 25 anos. Como psicopedagoga, atuando, né, como intervenção, uns 15 anos. E você sempre quis trabalhar nessa área? Uma coisa que, assim, desde nova, você sabia que queria fazer alguma coisa relacionada a isso? Sempre quis ou meio que aconteceu? Quando você viu, você já estava fazendo? Eu sempre sonhei em trabalhar com pessoas, com gente. E, na verdade, no início eu queria fazer educação física. Trabalhar com criança, mas na área da educação física. Mas, na minha época, né, quase 40 anos atrás, para fazer educação física, eu tinha que sair de Macaé. E, nessa época, eu não tinha condições de sair de Macaé. Então, eu pensei em fazer educação física, eu pensei em fazer serviço social, mas tudo isso tinha que sair de Macaé. Então, a primeira faculdade que eu fiz foi pedagogia. Depois, eu fiz filosofia. E aí, eu comecei. Eu já estava casada, trabalhando, mas sempre pensei em trabalhar com gente, trabalhar auxiliando, orientando. Eu sempre amei. Então, isso já estava na aldeia, já, né? Sim, sim. Eu brincava, eu me lembro, como se fosse hoje, assim, quando eu era criança, colocava as bonequinhas. E dava aula para as bonequinhas. Eu já, sabe assim, elas eram a minha plateia. Isso aí é uma coisa, assim, que eu nunca paguei. E você, quando que você, na verdade, quando você percebeu, né, que nasceu para isso? Porque você fala muito bem. Dá para ver que você fala com amor. Você fica até meio emocionada, né? Fico. Porque você se vê fazendo outra coisa? Não. Eu não me vejo, eu não, eu me lembro que eu me formei, né? Trabalhava na educação e tal, trabalho ainda. E depois, logo eu fui fazer psicanálise, né? E assim, hoje em dia, todo mundo é psicanalista, né? Com cursinho de seis meses, cursinho online, todo mundo vira psicanalista. Mas no meu tempo, não. A psicanálise você tinha que fazer num período de dois a três anos. Era um curso de extensão, com estágio. Uma coisa bem, sabe? É um curso de extensão mesmo. E aí, minha mãe falava assim, você não vai trabalhar no seu consultório? Não, eu vou te ajudar. Vamos montar isso daqui. Porque, assim, o prazer era doutora Jane. E não tia Jane, né? E eu falava assim, não, mãe. Eu não fiz psicanálise só pra atender pessoas. Eu fiz psicanálise para entender como a minha criança pensa. Por que essa angústia? Por que essa dor? Por que esse movimento? Então, assim, às vezes as pessoas acham que qualquer um pode ser professor. Gente, professor hoje em dia, as pessoas têm que entender que deveria ser o profissional mais bem valorizado. Porque se você tem médico, se você tem advogado, dentista, engenheiros, apresentadores, todos passaram pelas mãos de um professor. Então, o professor, ele precisa entender que ele tem valor. Ele tem valor. Ele é fundamental. Ah, mas o professor ganha mal. Olha, eu discordo. Eu discordo e eu quero contar uma experiência que eu vivi. Por favor, pode contar. Eu lembro que uma vez eu, meu filho e meu marido fomos fazer uma viagem. E nós precisávamos deixar o carro em algum lugar, porque a gente ia ficar uns 20 dias fora do Brasil. E eu falei, vamos deixar na casa de uma amiga e tal, porque economiza com o aeroporto, aquela coisa. E meu marido muito, né, não queria incomodar. Aí ele, não, Jônia, vamos fazer o seguinte, vocês dormem lá em casa e tal. Quando a gente chegou na casa, a minha amiga era professora, professora de geografia. Quando a gente chegou na casa, assim, pensa na casa. Um luxo. Luxuosíssimo. Um luxo, um luxo. Meu filho, então, tipo assim, mãe, tô me sentindo assim, né? E aí meu marido fez a seguinte pergunta. O marido dela é o quê? Aí eu falei, não sei. Aí meu filho, deve ser engenheiro. Aí, eu não sei. Aí meu marido, estilo de advogado. Foi sentando várias profissões, assim, porque, pô, aquela casa. Tem que ser uma profissão que receba bem. Aquele mundo, sabe? Aí na hora do jantar, né, aquela coisa tudo muito chique. Aí meu marido conversa de homem, a gente, aquela, aquele... Aí meu filho, né, criança. Ô tio, você trabalha em quê? Ah, meu Deus. É criança pergunta. Na hora. Aí ele, eu sou professor. Aí meu filho. Viu, mãe? Ele é professor igual você, então você pode ficar rica também. Ai, meu Deus. Eu achei o máximo essa analogia que meu filho fez, assim, rápida, simples. Ou seja, por que que a gente tem aquela visão que o professor, o educador, tem que ser aquele zinho? Não! Sim. Eu sou professora, eu sou educadora e eu posso ganhar muito mais do que muitos outros profissionais desde o momento que você busque aperfeiçoamento. Porque eu podia ser só uma professorinhazinha com uma pedagoginhazinha. Mas eu falei, não. Não é o suficiente para eu estar na sala de aula. O meu aluno precisa de mais. Então eu fui buscar o quê? Psicopedagogia. Depois eu fui buscar o quê? Se aperfeiçoar. Psicanálise. Sim. Depois eu fui buscar o quê? Educação socioemocional. E estou buscando sempre. Porque eu preciso dar o melhor. Qualquer profissional, ele precisa, ele não precisa ser o melhor. Mas ele precisa dar o melhor. Sim, exatamente. Nossa, incrível isso. E aí, falando agora que você falou já do seu filho, do seu esposo. Quero saber um pouco da Jane Família. Vamos começar falando do seu filho. Soube que seu filho, né? Eu já vi lá nas redes sociais, porque eu dei aquela stalkeada muito fortemente. Eu falei, eu preciso ver mais sobre essa mulher. E seu filho é atleta. Sim. Fala pra gente qual é o esporte que ele pratica. O Silas, ele é atleta de BMX, mais conhecido como bicicrós. Bicicrós. E assim, como eu te falei, eu hoje trabalho com inclusão escolar. Defendo essa bandeira. Laudado sim, capacitado nunca. Por causa do meu filho. O meu filho sempre foi aquela criança que na escola, ninguém queria fazer trabalho com ele. Ele estava sempre excluído. Por quê? Era burro. Lento. Faltava muito por conta de um diagnóstico que recebeu ainda muito bebê. Ele foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença degenerativa que ataca pulmão, pâncreas, rins. Então, ele fica com a questão respiratória muito comprometida. Com isso, ele faltava muita aula. Era aquela criança que vivia com pneumonia de repetição, aquele suor salgado muito limitado. Nós tínhamos balão de oxigênio dentro de casa. Caramba. Porque a situação, quando tinha que internar, era... E com isso, eu senti que ele gerou aquela dificuldade escolar por conta das aulas que ele faltava. Ele tinha já dificuldade por uma série de coisas e não teve aquele acolhimento na infância. E foi quando eu comecei a estudar. Peraí, o que ele tem? Além desse diagnóstico, né? O que mais que eu posso fazer? E foi aí que eu fui mergulhando, mergulhando, mergulhando. Então, o que muitos psicopedagogos, fono, psicólogos não conseguiram fazer pelo meu filho na idade escolar, o esporte fez. Então, ele sempre fez natação por obrigação. Então, ele era obrigado a nadar para fortalecer o pulmão. Mas depois, ele descobriu o BMX. Então, a gente passando lá no aeroporto... Foi por ele mesmo. Ele falou, mãe, para, 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 deixa eu dar uma voltinha. E eu falava assim, Deus me livre. É barro, depois vai ficar com, né? Ataca a sua crise aí, asmática, não sei o quê. E eu falei, não. E aí, um dia, ele falou, mãe, deixa eu dar uma voltinha. E ele deu uma voltinha, deu duas, deu três. E o professor ficou encantada. E o professor falou, mãe, esse menino tem dom. Então, eu acredito muito que foi um dom dado por Deus. E que ele foi só aperfeiçoando. E aí, veio um grande barato. Quando meu filho ia completar um ano no esporte que ele escolheu, que eu creio que foi um dom que Deus deu, a gente descobre um tumor na vista. E ele perde a visão esquerda. Faz-se a cirurgia, mas ele perdeu a visão esquerda. E ficou quatro meses em cima de uma cama, olhando para cima, aquela coisa. E aí, um dia, ele teve um sonho. Ele falou, mãe, eu vou voltar a competir. Eu falei, lembra, meu filho, que a médica conversou. Que quando a gente perde um órgão, né? Tende a murchar. Então, que você perde a noção de profundidade. Então, escolhe outro esporte. Mas, o bicicróis, não vai dar. Porque, realmente, pedalar com os dois olhos já é complicado. Imagina com um olhinho só. Sim. E foi quando ele disse, não, mãe, eu tive um sonho. Deus disse que vai me capacitar. Eu creio que Deus vai me capacitar. E na hora, vou ser sincera, eu fiquei assim, meio... Falei, ah, Deus, você podia curar meu filho? Capacitar? Mas, às vezes, a cura ou o milagre não vem da forma que você quer. Mas, da forma que você precisa. E, de fato, Deus não curou o meu filho. Mas, capacitou. E aí, ele retoma as atividades esportivas. Volta a competir com um olho só. E, assim, foi muito lindo ver a primeira competição do meu filho. Depois de tanto tempo parado, numa Copa Brasil, em Varginha. Ele ficar em primeiro lugar. Caramba! Com toda a sua limitação. Com toda a sua limitação. Nós íamos para São Paulo uma vez por mês. Para ele poder fazer as competições lá. E as pessoas ficavam assim, gente, como é que pode? Quando eu faço assim, eu não consigo dar conta, né? E como é que esse menino corre com um olhinho só? Então, por um tempo, ele passou a ser o menino do olhinho. Pobrezinho, coitadinho, o menino do olhinho. Depois, aí a gente queria até inscrevê-lo na categoria... Para portadores. Sim. Aí ele falou, mãe, não. Eu não quero correr na categoria especial, não. Eu quero correr junto com os meus coleguinhas. E eu achei isso de uma grandeza. Total. Sabe? Um processo de resiliência muito grande. Porque ele poderia ter o direito de correr na categoria especial. Seria muito mais fácil. Mas não. Ele falou, não. Eu quero competir de igual para igual. E aí, o grande barato é que eu imaginei que isso fosse fogo de palha. Doze, treze, quatorze, com quinze anos, quando começar a paquerar e tal. Não vai deixar de lado. Roupinha assim, roupinha da moda. Ele vê que a gente não tem condições de manter as duas coisas. Ele vai abandonar. Mas para surpresa, Cindy. É na dificuldade que Deus opera o milagre. E hoje eu posso dizer que o Silas é o milagre de Deus. Um exemplo de superação. Porque o que é superação? É vencer essa adversidade. É você começar a trabalhar o quê? As janelas da mente. Entendeu? E ele começou a fazer isso. Trabalhar essas janelas da mente. Caramba. Uma história mesmo muito bonita de superação. Fica aí até de... Para algumas pessoas que acham que não conseguem. Ah, eu não posso nada. Eu não consigo nada. E o Silas está aí mostrando que consegue-se ir em Deus sempre na frente. E tinha quantos anos? Isso tudo aconteceu. Ele tinha 11 anos. Bem novinho. Aí ele voltou aos 12. Aos 15 eu pensei que ele fosse dar aquela parada. Por conta de queda, tombo, situação financeira. Porque imagina, a gente mora aqui em Macaé. Ele é o único representante. Na época ele era o único representante de Macaé. Depois ele e mais um colega, eles são os únicos representantes do estado do Rio. Caramba. Em competições nacionais e internacionais, né? E hoje ele corre numa categoria chamada elite, que é a categoria profissional. Então muitos, muitos falaram assim, cara, como é que vocês aguentam? Como é que pode isso? Sair de Macaé. E assim, não é difícil. O caminho foi muito difícil. Não é fácil manter um atleta. Por mais que a gente tenha a ajuda, o apoio da prefeitura, o Bolsa Atleta. Mas não se sustenta um atleta sem ele ter condições de treinar. Então assim, hoje Macaé tem uma pista, mas não é uma pista de supercross. Meu filho hoje precisa o quê? De uma pista onde ele possa treinar. Porque ele hoje é numa categoria elite. Quando você vai pra Colômbia, pra Bolívia, ele foi correr na Bolívia e ele, graças a Deus, ele conseguiu passar pra final. Mas é muita dificuldade. Por quê? Porque a pista lá é supercross. Na Argentina, ele correu na Argentina. A pista é de supercross. Então assim, hoje é muito difícil. Porque o Silas praticamente, ele fica mais tempo fora pra poder treinar nessas pistas. Hoje ele tá em São Paulo, às vezes ele tem que ir pra Londrina, às vezes ele tem que ir pra Curitiba pra poder treinar. Aí volta pra Macaé, que é onde ele mora, onde ele vive. Mas é muito difícil. Mas assim, superou a dificuldade física, a dificuldade da distância, a dificuldade financeira. E estamos aí, né? Graças a Deus. E você falou do Bolsa Atleta, né? Então ele participa desse programa da Prefeitura. Você acha que sem o Bolsa Atleta seria mais difícil? Sem o Bolsa Atleta seria impossível o meu filho continuar no esporte que ele está. O Bolsa Atleta hoje é mais do que um benefício financeiro. Eu digo que o Bolsa Atleta hoje é o financiamento de um sonho. Porque se hoje eu posso me dar o luxo de deixar meu filho treinando em São Paulo, treinando em Curitiba, treinando em Londrina, participando de competições na Bolívia, na Argentina, em Salvador, em Recife, é porque nós temos esse apoio. Então, sem isso... Não daria, né? Não daria. Caramba. O Bolsa Atleta hoje é uma realização de sonho. Entendi. E quero saber agora da Jane Esposo. Conta pra gente como que é a Jane Esposo. Jane, no geral, assim, mulher, filha, em casa, amiga... Eu... Você sempre deixa a psicopedagoga falar mais alto? Mina, eu... Ou você consegue separar? Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que eu tive a oportunidade de dar aula pro meu filho e também para o meu marido, em um curso técnico. E aí, eu cheguei em casa, triste, chateada, tava, assim, muito aborrecida. E meu marido, né, observando aquela... Porque, assim, uma coisa é a Jane aqui, né, com a Cindy, né? Uma coisa é a Jane na academia. Isso, vamos falar sobre isso, hein? Uma coisa é a Jane em casa. E eu cheguei em casa, né, assim, né, murcha. Aí, meu marido falou assim, o que que houve? Eu, nada. Vamos dar uma caminhada. Não, não tô afim de caminhar, não. Vamos fazer isso. Também, nada. E aí, ele falou assim, ei, psiu. Cadê a Jane, professora? Eu não quero essa mulher aí, não, amargurada dentro de casa, não. Eu quero a Jane, professora. Eu levei um susto. Aí, eu perguntei assim, como é que é essa Jane, professora, que eu não tô conseguindo encontrar? Aí, meu marido começou a falar, cara, Jane, e aí, foi muito bacana, porque quando ele fez o curso, o combinado é, ninguém pode saber que eu sou seu marido. Ah, e como vocês combinaram isso? Ninguém podia saber. Ele queria terminar o curso, mas ele não queria, sabe? Aí, eu falei, tudo bem, ninguém precisa saber que você é meu marido, eu vou entrar, dou a minha aula, pá, dou o meu recado. E aí, vira e mexe, a gente descendo a escada. E aí, professor, a senhora vai com quem? Quer uma carona? Não sei o quê? Aí, vão dar uma voltinha no cavaleiro e tal? Eu falei, não, meu filho, muito obrigada. Não, não, não. E assim, aí ele começou a observar a minha energia dentro da sala de aula, o meu equilíbrio, o meu prazer, sabe? Aquele tesão, aquela coisa assim, pá. Gente, que mulher é essa? Mas, e em casa, naquele momento, ele não conseguia ver essa mulher. E aí, ele começou a cobrar, Jânia, eu quero essa mulher aqui. Levanta, os problemas não podem te dominar. Não deixe, sabe, que as dificuldades da vida te paralise. Foi aí que eu comecei a investir em saúde emocional. Porque, às vezes, você trabalha e exerce tantos papéis, mas esquece de você. Sim, total. E naquele momento, eu comecei a olhar para mim. Falei, quem é? Que jane é essa que ele tá falando? Que mulher é essa? E aí, eu comecei a busca do autoconhecimento. Quem sou eu? Eu busquei muito para ajudar os meus alunos, ajudar as pessoas. Mas, naquele momento, eu comecei a olhar. Peraí, eu. Eu. Chega de acionar janelas que? Aquelas janelas que matam seus sonhos, que te botam para baixo. Que faz só você lembrar daquilo que não vai te edificar. Falei, epa, não. É hora de acionar as janelas light. A que traz esperança. A que traz vida. Acionar a pulsão de vida e não a pulsão de morte. Então, assim, a jane e família, hoje, quando meu filho liga, ele passa uma boa temporada fora de Macaé. E ele falou, mãe, o que eu mais sinto falta é de quando eu vou comer. Aí, esses dias, ele falou, mãe, que hora você vai almoçar? Eu falei, daqui a pouco. Mãe, vamos almoçar junto? Eu falei, como assim almoçar junto? Ele tá lá em São Paulo, né? Aí, ele vai e pega a quentinha dele, faz a chamada de vídeo. Eu como aqui, ele come lá e tal. Porque a mesa é algo muito importante. Então, assim, você pode não ter o horário do almoço. Você almoça na sua casa, você almoça onde você tiver que almoçar. Mas tem que ter uma hora pra essa família se reunir. Pra essa família sentar. Pra você poder conversar, olhar no olho e falar assim, o que que tá acontecendo? O que que eu posso fazer? Então, às vezes, passa despercebida. Ah, mas eu trabalho o dia todo. Eu também trabalho o dia todo. Eu tenho várias frentes de trabalho. Mas, à noite, nós temos que sentar. Ah, eu não janto. Tudo bem, pega seu ovo, sua salada, pega sua fruta, senta à mesa e vamos dialogar. Então, isso, lá em casa, é algo que a gente não abre mão. E ele tá sentindo muito falta, né? Imagino. Tá sentindo a falta desse momento. Então, foi o que ele mais estranhou, quando ele precisa passar uma temporada longa, é essa... Essa distância, assim. Essa dinâmica da mesa. Essa dinâmica do sentar junto. Se o seu esposo não tivesse te dito isso, você acha que você estaria a mesma coisa? É porque a gente realmente chega muito cansada, né? Quando a gente trabalha muito, a gente... Eu imagino na sua profissão, você tá o tempo todo com pessoas diferentes. São, enfim, coisas diferentes que acontecem o tempo todo. E aí, quando você tá em casa, às vezes, a gente só quer... Tirando por mim. Eu só quero silêncio, ficar sentada e descansar. Só que, né, você é esposa, você é mãe. Aí, sabe, o filho vai querer aquela atenção, o esposo também vai querer. Então, se o seu esposo não tivesse te dito isso, você acha que você estaria na mesma coisa agora? Sim. Eu costumo dizer que, assim, se não fosse meu marido, hoje eu não seria quem eu sou. Ele foi o meu, assim, o meu mentor, digamos assim. Porque é na nossa casa que a gente se revela. Na nossa casa é que nós somos realmente verdadeiros. A gente mostra a nossa essência. E aí, eu sempre falo assim, o pior cárcere não é aquele que aprisiona o seu corpo, que te deixa cansaço. É o que vai asfixiando a sua mente. E impedindo você de ver o que você realmente precisa mudar. Então, você que tá em casa, você que tá nos assistindo, é importante entender que a sua mãe, o seu esposo, o seu filho, eles vão sinalizar pra você o que você precisa mudar. Só que a gente precisa ter maturidade pra enxergar. E muitas vezes a gente não tem. Então, a mãe passa a ser chata. Ai, mãe, que saco. Fica falando. Não. Ai, pai. Ai, marido. Ai, esposa. Ai, não sei o quê. Eles sempre vão sinalizar aquilo que a gente precisa mudar. Só que nem sempre a gente tem maturidade pra enxergar o que a gente precisa mudar. Por isso que entra a mentoria, a terapia, a ajuda. O olhar do outro pra sinalizar pra gente aquilo que a gente precisa trabalhar. É fácil? Não é. Não é fácil. Não é. Não é fácil. É. Na terapia, são esses tipos de temas que são abordados na terapia? É. Eu, pelo menos, costumo trabalhar muito a questão do desamor, do desvalor. Como assim? Desamor. Desamor, desamparo e desvalor. Desamor é aquilo que está ligado ao relacionamento. São os dez da vida, as dez construções. Se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? Se eu não me aceito, como que eu vou aceitar o outro? Então, esse desamor, ele traz muitos desajustes nos relacionamentos. Não é relacionamento só de homem e mulher. Relacionamento de modo geral. Se eu não sei qual é a sua linguagem de amor, se eu não sei como é que você gosta de ser tratada, como é que a gente vai se relacionar? As vezes eu falo, poxa, trouxe isso aqui. Ai, trouxe essa água. Tá, deixa aí. Poxa, se a linguagem de amor da Cindy é servir e ela trouxe essa água com tanto carinho e eu falo, deixa aí. Nossa. Ai, querida, muito obrigada. Eu tenho que reconhecer o seu serviço, mas às vezes não é. Ai, é com gestos. Se você não sabe qual é a sua linguagem de amor, como que você vai falar a linguagem do amor do outro? O que eu mais ouço, às vezes, lá no espaço onde a gente trabalha é, já fiz de tudo por essa criança. Olha, menina, já dei isso, já dei aquilo. Eu só pergunto, deu o quê? Fez o quê? Porque às vezes o que essa criança quer, o que esse jovem quer, não é o presente. Às vezes é uma linguagem de tempo. Ele quer só sentar com você e falar, olha, vamos tomar essa aguinha aqui, tá geladinha com a mamãe? Com a vovó? Com a titia? Vamos sentar junto? Mãe, hoje foi assim. Como é que foi seu dia? Conta pra mim. Você tá cansada, relaxada, mas se a linguagem de amor do tempo dela for tempo, só em ela passar esse tempo te ouvindo, já é algo. De repente, palavras de afirmação. Nossa, isso são notas. Aí, se diz uma adolescente que falou assim, tia, eu tô muito triste. Falei, por quê? Ah, porque meu pai falou assim, eu gabaritei a prova em matemática. Você sabe o que é gabaritar uma prova de matemática, tia? Eu falei, sim, isso pra mim é impossível. Aí ela, meu pai falou, sabe o que é? Enfermato que é obrigação. Você estuda pra isso. Falei, oi? Respirei e falei, olha, o seu pai, ele falou isso, ele não falou por mal, amado. Ele falou porque ele conhece o seu potencial e ele sabia que você ia tirar essa nota. Então, não é porque você tem obrigação. Não, é porque ele conhece o seu potencial. Ele te conhece tão bem que ele tá fazendo isso pra te aguçar, estudar mais e não cair. Mas, na verdade, eu tenho obrigação de tirar 10. Que negócio é esse? Enfermato que é obrigação. Ih, parabéns. Sim, incentivar. Tirou onda. Caraca, 10. Olha, tô orgulhoso. Só estou orgulhoso. Eu estou orgulhoso de você. Mas, às vezes, esse toquezinho da palavra de afirmação, isso é muito importante. Eu preciso aprender a falar a linguagem de amor do meu filho, do meu marido, do meu colaborador, do meu funcionário. Porque, senão, a gente cai na outra situação que é o desvalor. O que é o desvalor? A questão da autoestima. Eu não tenho valor. Sim, a autoestima me valoriza. E aí, se você não tem valor, não importa mais nada. Não importa mais nada. E aí, quando a gente fala de adolescente, isso é perigosíssimo. Isso que eu ia falar já complica mais, né? Porque ele vai buscar esse pertencimento. Ele vai buscar esse valor em alguém. Em coisas. Em alguma coisa. Em movimento. Entendi. Então, é por isso que a gente precisa ter esse cuidado com o desamparo. Porque, às vezes, ele tem casa, comida, roupa da moda, mas faltou o amparo, o acolhimento. Uma palavra faz diferença, né? Muito, muito, muito. E a cabeça do jovem mesmo é um milhão de coisas, né? O tempo inteiro. Então, eles estão se redescobrindo. Estão descobrindo muita coisa. Coisas que eles não podiam fazer antes e com 15 anos está podendo. Aí, chega nos 18. Não, eu também posso fazer com 18. E aí, vem amizades e tudo mais. Mas, se você não tiver esse amparo em casa, fica mais complicado, né? Fica. Fica mais complicado. Fica mais difícil. E isso acaba repercutindo aonde? Na escola. Sim. Essa semana, eu vi algo que não era pra chocar, tá? Mas, eu fiquei chocada. A criança falou assim, Ai, tia, aqui é onde eu posso me soltar, né? Aqui eu tenho que chorar, gritar e ser eu. Porque eu sou o esteio da minha avó e eu sou o esteio da minha irmãzinha. Porque meu pai é alcoólatra. Minha mãe é doida. Então, aqui... Ah, é... E ela... Tipo assim, você vê que tem uma coisinha assim, mas ali é o espaço. E aí, naquele momento, Deus me deu uma graça. Que é quando ela pensou que eu ia desaprovar. Repreender ali, né? Que ela pensou que eu ia repreender. Eu falei, minha amada, mais linda, educada, criativa. Você nasceu pra brilhar. Eu me recuso te dar zero. Me recuso. Vou te dar uma oportunidade pra você fazer esse trabalho brilhante e me trazer na próxima aula. E qualquer coisa, manda pelo zap. Me sinaliza, eu tô aqui pra te ajudar. Ela ficou parada. E eu falei, e pra terminar, só vou aceitar o seu trabalho depois que a gente vai lá e isso com um grande abraço. Quando eu a abracei, ela desabou. É sério. Ela desabou. Eu falei, meu Deus. Ela só precisava de um abraço. Só precisava disso. E você vem me dizer que professor... Ah, ele é professor. Meu amor, professora sim. Com muito valor. Com muito amor. E ai de quem falar de um professor perto de mim. Porque professor sim. Agora as pessoas gostam de se apresentar com outros títulos. Gente, não tem um título mais lindo do que você poder dizer que você é educador. Que você lida com vidas. Que você orienta pessoas. Ah, pelo amor de Deus. Nesse exemplo que você falou aí, eu imaginei assim, como ela falou, o pai é alcoólatra, enfim. Nova, né? Muito provavelmente uma garota nova. De repente ela tá fazendo o papel ali do pai e da mãe em casa. Uma responsabilidade, carregando a responsabilidade de um adulto em casa. Então, é isso. Tomando a responsabilidade de um adulto. E na escola é onde ela consegue ser ela, aquela jovem. E ai acabou desabando assim. Eu fiquei imaginando a situação que realmente. Ela só tava precisando mesmo de um abraço de alguém pra poder estar aqui. Acolher, não parar. Falar assim, ei, você existe. Tá? No seu tempo, você vai dar conta. Calma. Tô aqui pra te ajudar. Então assim, a gente precisa ter esse olhar diferenciado. A gente precisa ter esse olhar diferenciado. Às vezes, se educando, ele só precisa do seu aconchego, do seu apoio. Aí, há quem diga assim, ah, eu não sou terapelta, eu não sou psicólogo. Sim, você não precisa ser. Mas a partir do momento que você tá ali, não custa nada acolher. Uhum. Então assim, a gente precisa estender a mão. Entendeu? Você acha que nesse, enfim, nesse mundo que estamos, é difícil encontrar uma pessoa pra estender a mão? Seja na idade que for. Principalmente adulto. Sabe? A gente precisa. Eu preciso, você precisa. Porque a gente tem uma carga muito grande, enfim, de tudo. De vida, de trabalho. Às vezes, a gente só quer uma palavra de conforto. Alguém pra estar ali pra estender. Tirando o esposo, enfim, filho que tá ali. Às vezes, um amigo. Uma pessoa que você conhece há 10 anos, há 20 anos. Você queria aquela pessoa pra te dar uma palavra de conforto e você não acha. É difícil, né? Eu digo assim, não é difícil, mas também não é impossível. O que você precisa entender? Eu preciso saber procurar. Uhum. Porque às vezes, ah, você falou, né? Eu queria uma pessoa, amiga e tal, tal. Não. A gente precisa, eu aprendi o seguinte, é difícil encontrar pessoas que queiram te ouvir de verdade. Isso é difícil. Sim. Porque você não sabe o que que essas pessoas vão fazer com as suas informações. Exatamente. Você não pode confiar, você não sabe, né? O mundo tá tão louco. Hoje em dia, tudo é filmado, tudo é gravado. E às vezes, não é porque tá gravando, porque é uma coisa legal. Tá gravando, porque quer te expor. Uhum. Exatamente. E isso que, sabe, ah, eu te vi aonde? Ah, não sei aonde. Eu? É, não sei aonde. Eu tava lá no fundo, nem sabia que eu tava aparecendo na filmagem da pessoa. Isso acontece muito. Muito, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa entender é que a gente precisa de um ambiente seguro para que a gente possa buscar ajuda e ter alguém que possa estender as mãos. Então, a gente, às vezes, a gente vai encontrar num amigo, eu tenho uma amiga que eu posso falar assim, nossa, essa aqui é, na hora, agarra com ela porque eu vou contar. Ela fala, ah, não me chama pra festa, pra aquilo que eu não vou, não. Mas, ó, na hora, às vezes, da dor, da dificuldade, tá sempre ali, servindo, ajudando, orientando. E é claro que eu também tenho os profissionais que, se precisar, eu vou procurar para poder botar o lixo pra gente, botar o lixo pra gente, e chega uma hora que nós precisamos tirar o lixo. Da mesma forma que você, na sua casa, todos os dias, separa o lixo, põe pra fora, o lixeiro entra na sua casa, de pode ser alguma coisa. Nós é que temos que tirar o lixo, separar o lixo e colocar lá. A nossa mente é a mesma forma. Nós precisamos limpar, higienizar, colocar pra fora do mesmo, né? Da mesma forma. Agora, como que eu vou botar pra fora que é o perigo? E com quem? Porque hoje você vê cada coisa. Pois é, às vezes, você não pode nem confiar em que... Você sai mais doida do que nunca, né? Às vezes, você não pode nem confiar na pessoa que você conhece há 20 anos. Uma pessoa que você conheceu há um ano atrás, te passa uma confiança muito melhor, vai te oparar muito melhor do que aquela pessoa que cresceu com você. Então, é mesmo diferenciar pessoas de pessoas, amigos de amigos. E essa questão de procurar ajuda, enfim. Você tá nessa área, você acha que ainda tem um certo preconceito as pessoas em procurar ajuda? Muito, muito. Cindy, é incrível. As pessoas falam assim, eu não sou doida, não sou maluco. Exatamente. Ah, terapeuta? Isso é frescura. No meu tempo, ó, varadinha. Chinelo. Chinelinho. Amado, aquele tempo já passou. Olha a velocidade que tá as nossas informações. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender que psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, terapeutas de modo geral, eles não são pra loucos, pra doido, né? Nada disso. É pra quem não quer enlouquecer. É pra quem quer resolver suas questões. E essas questões, elas podem vir para qualquer um, a qualquer momento. O fato de eu procurar um psicólogo, uma psicanalista, não significa que eu tenho um transtorno, um problema, um problema. Nada disso. É porque você tem questões que, às vezes, você não vai resolver sozinho. A maioria das vezes. Ele vai trabalhar muito com essa questão do inconsciente. E muitas vezes, são traumas lá atrás que você nem tem. Cara, eu olhei pra aquela mulher, me deu uma raiva. Me deu uma coisa. Por quê? Pode ser que aquela mulher acionou algum gatilho lá do seu passado. Aquela situação fez você lembrar de algo. Então, nós precisamos. Eu digo que a mente, ela é como se fosse um paraquedas. Só funciona se estiver aberta. Aberta a quê? A novas possibilidades de mudança. Você precisa querer mudar. Então, graças a Deus, o meu marido sinalizou. Ei, acorda. Não quero estar com a mulher moxa e amargurada dentro de casa, não. Eu falei, peraí, se eu consigo ser isso lá fora, por que eu não sou aqui dentro da minha casa? Sim. Então, é dentro da nossa casa que nós precisamos nos policiar e identificar aquilo que a gente precisa mudar. Porque é a nossa essência de verdade. É quem nós somos. A gente se revela mesmo. É dentro da nossa casa. É verdade. Total. Eu já estamos quase encerrando já, gente. Olha só, por mim eu ficava aqui, ó. Horas e horas e horas, que eu gosto muito desse assunto. Inclusive, eu preciso fazer terapia. Eu tenho uma amiga psicóloga. Quando eu vou desabafar com ela, que é a minha amiga de escola, ela fala, terapia. Ela só fala isso. Você precisa de terapia. E eu sei que eu preciso, mas ela não pode ser a minha terapeuta, né? Ela já me indicou, mas a próxima vez aqui que eu falar com você, Jânia, eu falo, olha, eu estou na terapia. Porque realmente é uma carga grande que a gente tem e a questão de gatilhos, de coisa, a gente precisa se conhecer e entender. Então, assim, muitas vezes a gente deixa passar. Ah, só vai deixando, deixando, deixando. E a gente precisa fazer isso para ontem. E aqui, antes de encerrar, porque estamos quase encerrando, eu tenho duas perguntas aqui para vocês. Na verdade, eu tenho três. Mas só que uma aqui, bem rapidinho, vamos falar sobre atividades físicas. Como que é isso? Porque eu também sou adepta, tá, na musculação, do negócio assim. Como que é para você, o diretor, tá rindo. Você é praticante de musculação? Você faz bike? É o quê? Gente... Agora você... Cheguei num mundo maravilhoso. Cheguei hoje na cereja. É, ó. Está vendo? Está vendo no bolo. Amada, eu não sou nada sem atividade física. Ai, a gente se identifica nisso. Ó, o ser humano é corpo, alma e espírito. Às vezes, você cuida muito de uma parte e esquece da outra. Total. Então, todo ser humano, ele precisa cuidar da parte física, emocional e espiritual. Eu conheço várias pessoas que cuidam muito do espiritual. Ora, canta, louva, tal. Tá, e as emoções? Não, porque não sei o quê. Não precisa. Porque agora não sei o quê. Eu vou sair dessa igreja, vou trocar, porque não sei o quê. Você viu o que? Eita, as emoções estão a flor da pele. A flor da pele. Mas, muitas vezes, isso acontece por quê? Porque você não tem uma atividade para relaxar. Então, eu falo assim, eu não vou para a academia, gente, para ficar gostosona, malhada. Eu vou, Jani, eu vou. Não, mas você é maravilhosa, minha filha. Eu vou, você é ficar gostosa mesmo. Você pode ficar gostosa, porque você é linda, maravilhosa. Olha a sua idade, né? Você tem cara de menina. 26 anos, Jani. Então, pronto. Foi bem nova. Agora, assim, na minha idade, eu não vou para a academia para, com a intenção de ficar, eu quero ficar igual assim, de gostosona, passaradona, não, não, não. A atividade física, hoje, para mim, ela é essencial porque eu preciso cuidar do meu joelho. Sim. Eu preciso cuidar do meu joelho, porque já não é mais como era antes. Sim, sim. Então, eu preciso fortalecer a musculatura. Você vai pegar uma sacola, você vai abaixar. A musculação, ela te ajuda. Muito. A fortalecer. Vai carregar uma sacola, vai pegar alguma coisa. Agachar em casa, qualquer coisa. Gente, está com bem mau jeito. Sabe por que você deu mau jeito? Porque você não está com as suas costas fortalecidas. Então, você precisa usar a atividade física, não com a intenção de ficar, sabe, tchutchuquinha, mas com a intenção de fortalecer. Eu costumo dizer que você precisa cuidar do seu corpo da mesma forma que você cuida da sua mente, do seu espírito. Então, é o seu lugar de refúgio. É, para mim, é a minha terapia. Sua terapia. Ah, é assim, eu, meu marido fala assim, está com dor de cabeça e vai para a academia. Está doente e vai para a academia. Passa na hora. Está detestado e vai para a academia. É, passa na hora. Na hora. E tem mais, o dia que eu não vou à academia, esses dias, meu filho falou assim, mãe, você não foi na academia hoje, não? Falei, não. Como é que você sabe? Logo via, cara, o mau humor. Exatamente, meus amigos não me entendem. Você fica mau humorada. Jânia, vamos juntas. Vamos juntas. O diretor está aqui falando, é porque ele não entende esse momento. Já passou da hora, entendeu? Porque mexe com tudo, gente. Tudo. É uma energia diferenciada. Você vai até sem vontade, mas quando você chega lá, já era. Nossa, quantas vezes, vai, gente, está frio. E eu malho num horário assim, maravilhoso. Qual o horário, né? Qual o horário? Eu saio de casa 5h15. Melhor horário. Perfeito. Meu primeiro horário, 6h. Exatamente. Então, eu acordo 5h15, né? E 5h30, eu, meu marido, a gente faz a nossa oração, entrega a nossa vida para o Senhor, consagra aquele dia. 6h, eu já estou linda e maravilhosa na academia. Olha que delícia. Todos os dias. Eu só não vou sábado, sabe, Cindy? Porque tem gente que acha assim, vai para a academia fazer o que hoje? Hoje é sábado. Ué, vai para a academia fazer o que hoje? Gente, o corpo não sabe que é sábado, então ele gosta. Mas assim, em respeito à família, ao marido, aos filhos, sábado eu ainda não vou. Mas domingo você vai. Você fura o sábado e domingo, já está errado aí, Jane. Vamos conversar isso aí. Não é, Cindy. Vamos escolher. Ainda bem que está ficando registrado isso aqui. Se for sábado, não vai domingo. É muito? É sábado ou domingo, amor. São 6 vezes na semana que a gente precisa desse relaxamento. Eu vou falar com você, mas aí sábado, para não dizer que eu não faço nada, eu dou uma pedalada com o meu marido. Ah, já está perfeito. Sim, já faz um cabiozinho. No domingo a gente relaxa. Mas atividade física é essencial. Ai, Jane, eu não tenho dinheiro. Correr na mão é de graça. Eu falo isso, eu comecei fazendo atividade física, primeiro no quarteirão, depois eu fui para a orla, depois eu fiz inscrição na academia pública, mas Deus foi tão bom que logo depois eu consegui uma parceria e fui para a academia e depois outra, hoje não, hoje eu estou na sintonia, pago lá direitinho, mas se quiser me patrocinar eu estou aceitando. Ó, já acho justo, vamos fazer um corte disso aqui. Mas assim, tudo é dar o primeiro passo. Sim. Para de ficar inventando historinha. Eu não posso, eu não tenho, não dá tempo. Gente, o que eu mais ouço no consultório é, eu não tenho tempo, mentira. Tem tempo. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Eu lembro, eu lembro que eu comecei uma vez, eu ia uma vez. O dia mais leve para mim era na quarta. Falei, então eu vou começar quarta, toda quarta eu venho. Depois eu falei assim, não, quarta e sexta. Aí eu fazia quarta e sexta. Aí no outro ano, segunda, quarta e sexta. Já foi aumentando. Todos os dias. Agora é segunda, sexta. Agora é de segunda a sexta e sábado alguma atividade com a família. Gente, tem que ter, Cinti. Tem que ter. Porque é para oxigenar a mente, sabe? Aquela coisa assim, o corpo sente. E aí o corpo só aguenta, né? O seu corpo só aguenta o que a sua mente delega. Então você tem que falar, não, eu consigo, eu posso, eu vou. Perfeito. E para finalizar, eu não queria que esse assunto agora chegou num assunto que me deixa muito confortável. Que é a academia. Eu queria que você falasse o que você diria, na verdade, para a Jane de 16 anos. Que a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores. Você me falou um pouquinho da sua trajetória antes de entrar na igreja. Você é evangélica. Eu queria que você falasse um pouco o que você diria para a Jane de 16 anos. Olha, aquela Jane, quando tinha 16, vou botar aí, aquela Jane adolescente, era uma Jane muito desorientada, né? Na verdade, assim, o desvalor parecia que tomava conta. Era uma crença limitante que ninguém me ama, ninguém me quer, nada acontece comigo. Por que que tudo para mim é mais difícil? E ali, teve um divisor de águas. Por quê? Quando criança, muitas vezes eu frequentava a igreja com a minha mãe. Mas, às vezes, a forma como era conduzida a essas entidades religiosas, era muito pesado. Era aquela coisa assim, Deus não deixa você cortar o cabelo, Deus não deixa você ir à praia, Deus não deixa... Tudo era castigo. Deus vai te castigar, Deus vai... E aí, aos 16 anos, foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi, por isso que a escola, a instituição escolar, marcou a minha vida. Porque foi na escola que eu conheci um grupo de meninas, crente, e que começaram a falar assim... Olha, vai ter prova, quer que ora por você? Então, a escola me mostrou um Jesus diferente. Um Jesus que é amor, um Jesus de vida, um Jesus que morreu na cruz por mim, por você. Um Jesus que não me impedia de ir à praia, de cortar cabelo. E aí, um Jesus que mostrou o meu valor. Então, aquelas meninas na escola, de uma forma informal, de uma forma brilhante, começaram a falar assim... Ei, você tem valor. Não importa se você não conhecer seu pai, não importa se você não foi criada pela sua mãe, você tem valor. E é bacana você abordar isso, porque eu gosto sempre de falar da metáfora do anel. Esse anel, ele tem valor? Sim. Mas porque ele está no meu dedo? Não. Não. Esse anel, ele vai ter valor em qualquer dedo. No meu dedo, no seu dedo, no dedo de um rei, no dedo de qualquer um. Por quê? A essência desse anel é ouro. E ouro vai ter valor em qualquer lugar. Na mesa, no chão, em qualquer lugar. É ouro, tem valor. E aquele grupo de jovens mostrou o quê? Ei, Jane, você tem valor independente de onde você esteja. Na escola, na casa dos outros, na casa de uma amiguinha, ou sem casa. Você tem valor. Porque a sua essência é amor. Você, alguém morreu na cruz por você por amor. Então, a minha essência, a minha essência é ser imagem e semelhança de Deus. E isso, a gente não está falando de religião. A gente está falando de vida. A gente está falando de valorização. Que da mesma forma que muitas instituições resgatam esse amor, te valorizam. Tem muitas instituições aí que te botam para baixo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Que Deus é esse que a gente está apresentando para as pessoas. Então, assim, que bom que aos 16 anos, eu aprendi e conheci um Deus de amor. Porque antes era um Deus só, sabe? Que bom que você conheceu o verdadeiro, né? O verdadeiro amor. Exatamente. E agora, eu ia falar para finalizar, mas aí você fala tão bem, Jane. Agora é essa para fechar. Uma dica para as mulheres que estão nos ouvindo. Que esse é um podcast para mulheres, né? Não só para as mulheres. Eu acho muito justo, muito válido os homens também assistirem esse programa, né? Os próximos que virão. Para poderem entender um pouco mais. Para cair um pouco nesse universo. Tem muitos homens que não sabem, né? São casados, mas... Sei. Acho que os homens, às vezes, eles são... Enfim, dislexos. Não sei como é que seria a palavra para dizer. Desatentos. Desatentos. Então, eu acho que esse programa seria ideal para os homens também assistirem, né? Eu acho bastante válido. Mas, para as mulheres. Uma dica para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que vão ouvir depois. Eu achei muito válido para você passar também um pouco da sua experiência e o que você já viveu. Bem, Macaé delas não pode ser só para elas. Tem que ser para todos. Sim. Porque todo mundo tem uma mulher em casa. Exatamente. Todo mundo, né? Então, assim... Às vezes, a gente está falando para elas, mas lembre-se que você, que é homem, lida com uma mulher. Exatamente. Então, você precisa aprender a lidar com essa mulher. Veio de uma mulher. E aí, como educadora, terapeuta, psicopedagoga, eu vou deixar aqui o A-E-I-O-U. A, aceite-se. Aceite-se do jeito que você é. Não deixe ninguém pisar em você. Eu costumo dizer, quem pisou, pisou, quem não pisou, Simdi, não pisa mais. Aceite-se. Você tem valor. É. É, espere o momento certo. Nada na nossa vida acontece por acaso. Então, espere o momento certo. Na hora certa, vai acontecer. Hoje eu estou vivendo algo que era sonho e projetos de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Só hoje eu estou vivendo, porque só agora eu tive maturidade para isso. Então, às vezes Deus não vai te dar antes, porque você não está preparado. Então, primeiro, aprenda a se aceitar. É, espere e identifique. Procure identificar os seus mecanismos sabotadores. O que está te sabotando? O que está te impedindo de avançar? Quais são os seus impedimentos? Está te impedindo e, às vezes, você não sabe. Procure ajuda. Então, para você identificar, você precisa de ajuda. Ó, ouça mais, fale menos. Aprenda a observar. Que lindo isso. Ouça mais, fale menos. A gente quer ter muita razão. Não, não precisa não. Só observa o momento certo. Você vai ter oportunidade. E, por último, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, que lindo. Nossa, eu fiquei aqui, ó. Fico hora, gente, ouvindo. Muito obrigada, Jânia. Eu te agradeço. A gente vai ter que finalizar aqui o programa. E para a estreia foi maravilhoso. Não podia ser outra pessoa a não ser você. Aprendi muito, muito mesmo. E eu tenho certeza que eu tenho muito mais para aprender. Estou aqui disposta a ouvi-la sempre. Então, volte para os próximos. Eu tenho certeza. O pessoal vai deixar mensagem. Vai pedir para você voltar. Porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Acho que é um tema muito bom para a gente aprender. Para a gente ouvir. E para quem quer, enfim, entender um pouco mais também sobre isso. Então, te agradeço muito, tá? Por estar aqui conosco nessa estreia. E quer deixar mais um recado? Quer deixar sua arroba? O pessoal te seguir no Instagram? Fica à vontade. Arroba Jane Andrade, psicopalestrante. Estou aí para ajudar. E vamos que vamos. E para mim, a honra é minha. Porque você, Cindy, tem uma energia, tem uma luz especial. Você é uma coisa assim que... Você é diferente. Eu falei isso no início e vou repetir. Você é aquela pessoa que tem esse sucesso todo. Porque você está sempre dividindo. Você não retém nada para você. Você está sempre dividindo. Você está sempre dividindo. E quem divide, cresce. Multiplica. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Uma mulher de tanta luz. E essa luz... Vem de Deus. Você é uma mulher iluminada. E é por isso que você ilumina o Macaé delas com elas. Não importa onde você colocar a planta dos seus pés. Você vai abençoar. Porque você nasceu para iluminar. Amém. Olha que lindo. Ai, Jan. Eu vim fazendo chorar. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E vou encerrar agora esse programa, gente. Olha, essa estreia foi maravilhoso. Quero pedir para vocês é não deixar de seguir o arroba Câmara de Macaé, tá, gente? E todas as informações sempre vão estar lá. Os dias certos de podcast, o horário também. Sigam todas as redes sociais. E aproveita, como eu falei no início, compartilha também esse vídeo. Todos os outros também. Que fazem parte aqui da grade do YouTube do Câmara Macaé. Para as pessoas também ficarem por dentro dos outros programas. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. E tchau, tchau.